Sou Ed Stafford e estou há quatro dias em uma missão na Namíbia depois de começar sem nada. Comi bem ontem à noite, mas para ter êxito, preciso de uma alimentação variada. Então está na hora de começar a pensar alto. Os javalis africanos estão aqui na frente. Eu estou começando a montar o quadro dos animais selvagens nessa área. E se eles saem de lá, todo dia, para beber água, então pode ser que esse seja um bom lugar para uma armadilha. Para descobrir o melhor lugar para uma armadilha, eu sigo o rastro dos javalis africanos. Eu adoraria caçar um javali africano, porque eu poderia cortar carne, teria vários cortes de carne. Poderia comer todo o bacon, as costeletas e a barriga de porco. Dá para sentir o cheiro de animal morto, de animal podre. Provavelmente tem uma carcaça aqui em algum lugar. Aqui. Pois é. E morreu faz tempo. É um pequeno antílope. Ah, isso é nojento. Não está fresco o suficiente para eu comer, mas parece que outros animais têm se alimentado dele. Se tem carnívoros por aqui, eu preciso saber se estou correndo muito perigo. Então eu vou deixar uma das câmeras rodando para ver se ela registra alguma coisa. É, acho que assim está bom. Bom, esse é o primeiro sinal de atividade humana desde que eu cheguei. Essa deve ser uma antiga linha divisória ou coisa parecida. Dá para ver a fileira de pedras que se forma a partir dela. Eu estou achando que esse arame pode ser muito útil para mim. Vou fazer armadilhas com arame, que eu espero que aumente as minhas chances de capturar um javali africano. Mas só esperança não enche barriga. As armadilhas para aves estão vazias hoje. Então eu olho para a armadilha para os peixes. Felizmente, os dois dias que levei para fazer a armadilha se mostraram produtivos. Primeiro do dia. Ah, mais um. Comida. Comida deliciosa. Comida deliciosa. É o quinto dia e a minha armadilha para peixe está trazendo boas recompensas. Mas o homem não vive só de peixe. E numa tentativa de melhorar as coisas por aqui, eu estou atrás de presas maiores. Mas antes de a caça, eu quero saber o que pode acabar me caçando. Gente, olha que coisa. A carcaça certamente mudou de lugar e... Bom, isso deve ter sido filmado pela câmera, porque algum animal está comendo isso. Vamos ver. Nossa, logo de cara, o que é isso aqui? Tem algum animal comendo a carcaça. É um lince. Não acredito. É incrível. Isso mostra que tem felinos grandes por aí. É, um lince não come carne humana, mas é um predador. Ah, meu Deus. Eu estou vendo javalis africanos. Nossa, olha as presas dele. Caramba. É melhor não mexer com eles. Se eu realmente conseguir pegar um javali africano, eu preciso tomar muito cuidado. Esses bichos são perigosos. Olha só quanta carne tem nele.